salve galera beleza alex dex na área estou aqui mais um dia trabalhando né galera para quem me conhece aí já sabe que estou trabalhando em casa também hoje estou com um notebook eu vou ter que desmontar ele inteiro e refazer a solda na placa mãe dele a placa principal do notebook você que ele deu defeito na no conector que vai energia entendeu estou aqui trabalhando fui eu fazer um vídeo zinho rápido aí galera como aqui não sei nem se vai dar para ver o ferro de solda está saindo até fumaça manos a lá fumaça esse aqui é um ferro de solda novo comprei agora vou aproveitar vou trocar a pasta térmica do processador do computador para quem não sabe pasta térmica é uma pastinha e esse processador todos os processadores de computador esquenta muito aí tem uma pasta ali ela é meio líquida é meio pastosa é uma pasta né mano é pastosa ela ela ajuda dissipar o calor que sai dali ele vem por aqui e sai no dissipador vou dar uma limpeza geral nesse notebook da cliente tal ainda tem umas coisinhas para fazer no sistema e aí ó ferro de solda super quente ferramentas e aqui temos o estanho estanho para quem não sabe é é um arame de solda né mano então aí beleza alex dex aí trabalhando fim nós estamos em casa nós estamos trabalhando é por isso que tem dica nem apareço muito no whatsapp quando eu tô mais sossegado eu apareço mais é então é isso aí galera estamos aqui escutando a música né eu jogo a música aqui ó só de boa e vou trabalhando beleza galera agora eu vou mostrar um pouquinho do meu setup que é onde que eu faço meus vídeos tá ligado minha mesinha de computador vou mostrar brevemente tá tão ligado aí estamos junto alex dex trabalhando irmão é nós tô aqui em casa e vou mostrar só um pouquinho aqui é meu processo de edição de vídeos certo como que eu tô editando os vídeos aí tal bem bem assim por cima mesmo que é meu segundo monitor certo acho que é mais muito um pouquinho escura espero que não né que no notebook mouse tranquilo aqui ó editando esse vídeo aí que vocês estão estão vendo no meu canal sempre é dito aqui ó o notebook eu uso windows 7 64 bits esse aqui é um notebook bem simples básico é o acessador core i3 com 8gb de memória ram uma plaquinha de vídeo e bem básica mesmo e eu gosto muito de usar esse programa aqui galera chama cantasia o cantasia 8.1 estou editando um vídeo aqui certo essa daqui é a track é onde você deixa eu escurecer a tela aqui é onde você adiciona os vídeos ó deixa eu clarear a tela aqui um pouco aqui você adiciona vídeos áudio e os elementos que você quer que esteja no seu vídeo certo bem rápido bem simples aí não é um tutorial daqui só mostrando aqui como que eu faço como é meu setup bem simples aqui e é isso aí galera tamo junto então galera acabei encerrar aqui consegui resolver o problema no notebook ele nem ligava mano dava nem sinal de vida agora aqui ó refiz o conector a beleza belezinha notebook da cliente cara prontinho para ser entregue lá ó cliquei del a marca e é ótima galera agora está com erros no sistema eu vou formatar ele certo mas antes ele ele esse notebook não dava nem sinal de vida então agora já tá show de bola vamos que vamos ferro de solda tá tudo aqui acabei de usar então galera é precisar de arrumar seu computador vem vem aqui pro alexdex certo é a gente arruma seu computador na tranquilidade sem correria eu arrumo na minha casa mesmo não tem aquela correria que o pessoal não dá atenção devida por seu computador certo eu arrumo tranquilo eu chego aqui põe uma música ali e vou mexendo nos computadores vou resolvendo tudo com atenção máxima em cada computador beleza tamo junto minha mão tá suja valeu galera nós a gente é demais né o a o o o o Tchau.